Faz de conta que você, que é Lázaro, aquele amigo de Jesus Está agora lá em Jerusalém, assistindo a crucificação de Jesus Faz de conta que Lázaro é você, e que não sou eu, mas é você que está cantando essa música Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava Não quis entender, se tinha um porquê o teu castigo Eu só quis saber Quero ouvir Ficou bonito Algo me fez ver Que o teu poder se mostraria Mas a tua dor, também o meu coração feria Não apenas rei, eras meu Senhor E meu amigo Ao te ver naquela cruz Uma parte da tua dor ficou comigo Outra vez Se hoje não te ver Livre dessa cruz Eu vou me esperar Eu vou me esperar Mesmo que adormeças Sei que vai voltar Sei que vai voltar Outra vez Outra vez, Senhor Se hoje Se hoje não te ver Livre dessa cruz Eu vou me esperar Mesmo que adormeça Mesmo que adormeças Sei que vai voltar Eis a própria vida E jamais E jamais a morte Te resistirá Rei de ver É Ya Aplausos É Aplausos Aplausos